Dizem-nos que 495 é igual a 621 menos qualquer coisa. O que é que será que aqui temos de escrever? Qual é o número que está aqui em falta? Parem o vídeo e tentem descobrir sozinhos. Muito bem, vamos então avançar juntos. Uma estratégia possível poderá ser tentar visualizar estes números numa reta numérica. O 495 vai ser aquilo que obtemos, vai ser o nosso resultado, quando pegamos no 621 e retiramos alguma coisa que ainda não sabemos o que é. Então vamos pôr estes dois números numa reta numérica. Vamos fazer aqui uma reta e vamos começar no 621 e vamos ter de retirar alguma coisa para ir parar ao 495. Então, se por exemplo aqui for o 621, vamos ter de retirar uma determinada quantidade para irmos parar ao 495. Então, mas que quantidade é esta que temos de retirar? Aqui estamos a retirar uma quantidade que desconhecemos. É precisamente essa quantidade que queremos descobrir. Então, como é que vamos de 621 para 495? Bem, podemos tentar ir recuando aos bocadinhos. Por exemplo, se temos 621, se lhe retirarmos 21, vamos parar ao 600. Vamos parar ao 600. Depois, se temos 600, podemos retirar, por exemplo, 100. Vamos retirar 100. E vamos parar aonde? 600 menos 100 são 500. E agora, para irmos de 500 para 495, falta-nos retirar quanto? Falta-nos retirar 5 unidades. E então, para irmos de 621 para 495, quanto é que afinal temos de retirar? Subtraímos 21, depois subtraímos 100 e depois subtraímos 5. Subtraímos 100, subtraímos 21 e subtraímos 5. Portanto, quanto é que subtraímos no total? Reparem que podemos dizer que 621 menos 100 menos 21 menos 5 é igual a 495. Então, no total, se estamos a subtrair 21 e estamos a subtrair 5, então estamos a subtrair 26. E se vamos subtrair 26 e vamos subtrair 100, então, no total, estamos a subtrair 126. Então, o que é que concluímos? 495 é igual a 621 menos 126. Vamos ver outro exemplo. Vamos supor que agora nos dizem que uma quantidade que não conhecemos menos 435 é igual a 210. Temos aqui, novamente, um número que não conhecemos, mas esta situação é um bocadinho diferente desta. Aqui, queríamos descobrir que número é que íamos subtrair. Conhecemos o aditivo da subtração, mas não o subtrativo. Era esse que queríamos descobrir. Quanto é que íamos tirar? Aqui, o que não sabemos é precisamente o número a que chamamos aditivo. Queremos saber qual é este número desconhecido ao qual, retirando 435, vamos parar ao 210. Mas, de qualquer forma, vai ser útil começarmos também por fazer uma reta numérica. Vamos, então, ter uma reta numérica e vamos começar aqui pelo nosso número desconhecido. Vamos dizer que ele está, por exemplo, aqui. Aqui é um número que não conhecemos, mas sabemos que, partindo deste número, se lhe subtrairmos 435, se fizermos menos 435, vamos ficar com 210. Portanto, aqui vamos encontrar o número 210. Então, agora, para determinarmos este número, podemos fazer o contrário do que tinha sido feito aqui. podemos ir de 210 para o nosso número desconhecido, adicionando 435. Se, partindo deste ponto, ao retirar 435, vou parar a este, faz sentido que, partindo deste ponto, adicionando 435, cheguemos novamente a este ponto. Então, agora, quando será 210 mais 435? Bem, temos várias maneiras de conseguir determinar isso. E proponho que parem o vídeo e tentem calcular isso sozinhos. Muito bem, avançamos juntos. Uma possibilidade poderá ser adicionar o 435 por partes, digamos assim. Temos aqui 4 centenas, temos 400, Então, vamos partir do 210 e vamos adicionar-lhe 400. Mais 400. Vamos parar aonde? 210 mais 400, duas centenas mais quatro centenas, vamos parar ao 610. Depois, temos aqui 3 dezenas. Podemos adicionar 30. 3 dezenas. Se adicionarmos 30, vamos parar cá mais à frente, vamos adicionar 30 e vamos ficar com quanto? 610 mais 30 vai ser 640. E o que é que nos falta adicionar? Falta-nos adicionar estas 5 unidades. 5 unidades, vamos adicionar 5 unidades e vamos ficar com quanto? 640 mais 5, vamos ficar com 645. Isto não está necessariamente proporcional, mas é só para nos ajudar a pensar. Então, fomos parar ao 645 e descobrimos o nosso número em falta. Ficámos assim a saber que 645 menos 435 é igual a 210. 645 menos 435 é igual a 210.